Cadê o gritinho da galera de boca do Acre? Aí! Pessoal do Acre, levanta o braço assim pra cima Pessoal de boca do Acre, volta a mão pra cima assim Vem dançar com o Guto Lima Onde anda meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Vem se enganou Tá sozinha agora, chora Chora, mas perra do amor! Vem dançar com o Guto Lima, hein? A saudade é solitão, aperta o coração, as horas quase não passam Vou vivendo por viver, longe de você, as lembranças me maltratam Quem sabe que anda comigo, quer ouvir! Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Meu coração, meu coração por te chamar Eu quero ouvir a galera comigo, eu quero ouvir! Volta, meu amor Vai! Chora, saudade Volta, meu amor Volta, meu amor Se também você eu desisto Quem tá gostando dá um grito aí Vem dançar com o Guto Lima A saudade é solitão, aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver, longe de você, as lembranças me maltratam Vou cantar com o Guto Lima, eu quero ver, vai! Volta, meu amor Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Vem me abraça com seus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Se também você eu desisto Arrocha aí, arrocha aí Vem dançar com o Guto Lima Estrela fazendo essa aqui no crime, hein? Carlinho suado, segundo suado, isso Pra quem conhece assim no crime, hein?